Marinho, Marinho, Marinho Júlio e se não fechar, apaga a postagem e diz que era montagem então assim, muita calma nessa hora ponto um ponto dois, com relação até isso ah Rogério tá com Rogério falou onde gente, falou o que pra ficar nessa agonia, igual a situação de Cauli semana passada tinha um bocado de gente batendo em Cauli já, dizendo que se queria ir pro Palmeiras, que tinha que ir embora e tal eu falei, velho, onde foi que Cauli falou alguma coisa aí agora vocês viram a resposta do Bahia ah, quer Cauli, beleza pai, tá aí a multa é essa, não fique me ligando não, irmão, acabou, pronto a multa é essa, né, e acabou Pugo, qual a possibilidade de Feirinha vir pra o Bahia, rapaz eu não não vejo assim como possibilidade por conta da situação do São Paulo, tá ligado da situação do São Paulo agora, se não andar lá pai, eu é um que eu traria, inclusive também muita coisa pra aprender ainda pois é também traria também traria o Ferreirinha e as duas vezes e as duas vezes que a gente enfrentou o Ferreirinha ô Cicinho o Cicinho não tem pesadelos com o Ferreirinha meu irmão você tá maluco o Ferreirinha infernizou e foi substituição, né veio do banco, né exato, ele infernizou o lado direito do Bahia infernizou o o Cicinho eu gosto do jogador acho que valeria a depender aí do valor acho que não é um valor nada absurdo nada muito caro acho que valeria sim mas concordo também que tem outras opções inclusive vai ter uma live aqui que a gente vai trazer de várias opções estrangeiras com um cara que vocês conhecem com um cara que vocês sabem da qualidade dele no futebol sul-americano de indicações de conhecer os atletas em breve é e porra na moral é cada cachaça Maurício Mascarenha Vila Santos é melhor posição totalmente diferente um é volante o outro é atacante de beirada eu só estou fazendo isso com o Maurício porque eu conheço se não fosse outro eu ia ser mais ponderado mais educado mais desgrama viu Maurício o novo vai chegar com o volante outro ponto aqui você sabe alguma coisa de exercer função de compra de acervido o Bahia já estava pensando em fazer isso de exercer esse poder de compra do Nico e tal eu fico curioso Yuri com o pós-lesão eu quero ver como é que vai ser eu estou vendo algumas fotos da acervida em rede social sem proteção sem nada no joelho então pode ter sido assim ah rompeu e tal mas pode ter sido que não seja tão sério porque que eu estou falando assim de que não seja tão sério o o Léo Tilemon o filho de Tilemon quando rompeu o ligamento do joelho ele até fala disso e tal ele rompeu todos os ligamentos do joelho todos Léo viaja estava nos Estados Unidos e viaja para fazer a cirurgia no Brasil na época ele era goleiro nos Estados Unidos e nessa de viajar coisa de alguns dias Léo chegou com o joelho todo roxo estava usando já uma proteção e tal e o Nico a foto que eu vi a não ser que não seja a foto recente mas eu acredito que seja porque estava o Mugni com a esposa com os filhos e tal o Nico de boa sem nada sem nada no joelho sem nenhuma proteção e tal então tomara que realmente como o Bahia divulgou que vai precisar da cirurgia mas tomara que não seja algo de afetar tanto passar por cirurgia e logo logo poder voltar eu acho que o Bahia parte a gente já falou disso ontem ontem né Yuri acho que o Bahia parte para buscar a Grégory justamente pela lesão de Nico entendendo como imediato uma resposta e teve um outro volante que a gente falou que eu não lembro agora quem foi o do Santos o do Lucas segundo volante que pelo visto aí também existem conversas e esse é o nome que me agrada muito tá o do Jean Lucas é um nome que me agrada bastante acho que encaixaria gosto do jogador gosto do da forma que ele joga um volante de imposição física um volante de bom passe de boa marcação gosta de de ter a bola enfim acho que o Jean Lucas para mim desses nomes aí da ventilados mais certos assim dos ventilados com maior fonte de confiança eu acho que é o nome que mais me agrada nesse início é o do Jean Lucas aí o povo falando aqui de que o Bahia tem que botar 15 milhões na mesa para trazer Mastriani Mastriani o América decidiu decidiu não o América investiu 3 milhões de euros não foi isso? não lembro quanto investiu não é porque hoje saiu a notícia que o Atlético Paranaense primeiro saiu a notícia no Globo Esporte que o Atlético Paranaense estaria acertando a contratação por 9.7 milhões de reais 2 milhões de dólares então assim mas agora de noite também já saiu a notícia que parece que o América recusou então assim notícias confusas então seria 10 milhões de reais com 15 ele já está falando assim para levar eu acho que o Mastriani vale de novo até por isso que a gente entrou no tema eu acho que vale eu acho que vale 10 milhões eu acho que vale até um pouco mais talvez não seja meu atacante duas horas atrás viu Yuri duas horas atrás no GE América recusa a oferta de 10 milhões por Mastriani eu acho que foi André Hernan que postou de manhã que a proposta de 2 milhões de dólares estaria sendo aceita então está aí essa negociação de Atlético Paranaense e Mastriani tem outros clubes de olho acho sim que seria um jogador interessante 30 anos de idade 30 anos não é velho no futebol há muito tempo então assim acho que viria para somar se for ele o único 9 beleza você fala pô só vou trazer o 9 e esse 9 é Mastriani aí beleza eu acho que cabe uma opção melhor uma opção mais pesada um investimento maior na posição mas eu acho que caberia até o próprio Everaldo Mastriani mais uma peça ficar com 3 atacantes e aí meu irmão vocês decidam vocês briguem pelas posições e quem vai ficar para a temporada boa noite Pucco na moral acredito que Cadu Santoro ainda não acordou para a vida e tem um Cadu com um Caiapu um Cadiz para contratar uns jogadores mais cascudos eu acho que é muito cedo né Yuri para a gente estar falando de tipo pô está demorando tal cadê velho não tem essa onda de como como é que está trabalhando ou não até porque o Bahia não fala o Bahia já não falava antes na época de Belitane agora pô que é o grupo City a gente vai ter que ficar aí se desdobrando aqui para descobrir e eu digo para você é mais fácil descobrir pelo clube que o cara está vindo do que para o Bahia quem é que está vindo então a gente está dando aqui nossos pulos tentando achar contratação como sempre mas o clube sempre tentando se lidar cada vez mais tentando cada vez mais que a informação não vaze que é o certo que o clube tem que fazer e a gente tenta nosso trabalho eu acho que ainda está cedo como o Marinho falou tem apenas uma semana o Bahia tem um ponto que eu acho que foi muito desfavorável para ele que o Bahia até uma semana atrás até a última rodada não sabia se ia jogar Série A ou Série B então você não pode agora eu estou pensando no jogador X vou dar um exemplo um exemplo totalmente aleatório vamos dar um exemplo concreto hoje eu estou pensando no Jean Lucas se o Bahia tivesse caído não era o Jean Lucas que ia vir o Bahia não ia trazer o Jean Lucas primeiro porque o atleta já foi rebaixado com o Santos ele não ia querer ir para uma segunda divisão e outro é o valor investido então assim o Bahia ter definido sua vida tarde atrasa os planos os alvos que o Bahia já tinha já existia conversa tanto para uma possível queda para a Série B quanto para uma possível permanência para a Série A já existia uma queda já existia um planejamento mas os nomes que a gente ia investir os nomes as contratações que iriam se iniciar só se iniciaram após o fim do campeonato então assim é normal essa demora eu acho que até uma semana não é muito tempo então tenham calma eu acredito que ainda em 2023 a gente vai ter novidades aí no Bahia Bruno Rodrigues está dizendo aqui que o Jefferson Silva está dizendo aqui que o Bruno Rodrigues é jogador rápido de explosão e fuça seria uma boa opção para o Bahia não fica no Cruzeiro valor um pouquinho alto se eu não me engano é o Internacional que está de olho na contratação dele deixa eu até dar uma olhadinha é um nome que me agrada não sei é um nome que me agrada acho que é um dos poucos destaques desse Cruzeiro ele, o Marlon talvez ali o Rafael Cabral também foi outro destaque do Cruzeiro sem forçar um pouco demais o William o lateral direito também mas assim eu acho que os dois principais destaques eram o Marlon o lateral esquerdo e o Bruno Rodrigues Bruno Rodrigo então Bruno Rodrigues mesmo é Rodrigues né é Rodrigues então eu falo Rodrigo porque eu me confundo mas assim vale acho que vale mas tem outros clubes interessados e não está baratinho não não está baratinho até por isso não fica no Cruzeiro eu estava falando hoje com com meu pai viu Yuri é o Cavani no caso hoje está no no Boca né e ganha um milhão um milhão de reais por mês no Boca hoje o Cavani no Boca e eu digo assim rapaz eu acho a gente comparando a gente falou disso na última live e tal e a galera do chat concordou com o meu pensamento assim o Grêmio ele tinha uma defesa que não era lá essas coisas mas contratou um cara que tipo ó melhor é a defesa aí que aqui na frente eu vou resolver e tal e fez se eu não tiver enganado 17 gols na temporada que foi o caso do Soares aí eu falei meu irmão vai numa dessa vai numa dessa ah o Grupo City não faz isso não vai ali pegue um só tipo pra ser referência vai lá busca alguém de dizer assim ó bum a gente trouxe aqui e tal e esse cara aqui vai ser um maluco que a bola chegando no ataque ele vai resolver ele vai resolver e vai buscar alguém pô aí citaram o Lucas Prato aqui no chat se buscaria o Lucas Prato um Cavani da vida eu iria buscar de olhos fechados logo vai lá tenta tirar e acabou né por aí pra tentar até porque é Cavani um exemplo você olha o salário de Soteudo 750 mil aí Cavani um milhão aí Antônio Benício aqui ó eu gosto disso aí já tá criticando um milhão pra não fazer gol vai lá olhar se Cavani não tá fazendo gol só isso Vinícius Franca mandou aqui ó Pugo qual seria o novo ideal de vocês sem exageros impossível pra nós pra mim Marcos Leonardo de olho fechado Marcos Leonardo de olho fechado só a concorrência apenas do Arça não tá só também eu acho que sim mas não não acredito que iria ser interessado pelo projeto mesmo que tivesse dinheiro tá pensando em ir pra Europa quer ir pra Europa acho também que é um jogador fora da curva eu acho que o Brasil tem três camisas novas que vão dar muito futuro vão dar muito sucesso ainda a nível seleção brasileira a nível primeira prateleira do futebol mundial que é o Hendrick o principal deles o Marcos Leonardo que a gente falou agora e o Vitor Roque lá do Atlético Paranaense que tá indo pro Barcelona já próximo mês já deve estar estreando eu acho que esses três são pontos fora da curva são atacantes fora da curva são matadores são jovens promissores então trazer o Marcos Leonardo seria absurdo mas não acredito nem um pouco que ele viria pro Bahia nesse momento e Mingote craque Mingoteira craque a conselha do operário tá pedindo a volta dele eu falo que sejam felizes você Mingote sejam felizes torcerei todos os dias que ele faça 35 gols na série B e suba com o operário aí pra primeira divisão e pronto e boa sorte pra ele aí Gilmar tá dizendo aqui Gilberto serve Cavani não KKK pois é boa noite Marinho eu fiquei sabendo que o Bahia está tentando trazer o Hugo Moura que está no Paraná ele botou o PR aí é do Atlético é no Paraná no Paraná acho que ele quis dizer no Estado é no Atlético 25 anos volante torcida do Atlético não gosta muito dele eu também não gosto muito do Atlético tá mas assim vamos ver vamos ver aí nos próximos dias a notícia acabou de sair aí por um perfil que deixa eu ver aqui se eu acho aqui até pra trazer a informação de direito é Hugo Moura e o Bar fez vídeo agora há pouco sobre ele aqui foi o João João Van Bois ah sei lá meu irmão nome difícil mas ele trouxe a informação aí enfim como é que é o nome é porque eu não quis falar porque vai que tem rio mas a gente fala desse rio João Van Boi Van Boi é quase que um Van der Sae irmão é jornalista brasileiro amante do futebol moderno e da cerveja gelada tamo junto irmão já 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 exato torcedor do Atlético de Madri atualmente mora na Espanha nossa sacana tá na Espanha brucutou esse Hugo Moura tá dizendo aqui o Fábio Serqueira viu já retou deixa eu ver aqui rapaz o Mauro ele veio botou a questão na moral mesmo é o que? Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tá retadinho atrás dos sul-americanos é o terceiro sul-americano que eu vejo no Atlético Paranaense hoje vamos fazer essa live que eu quero ver indicação também vai já soube que todo mundo lá assiste a gente um abraço Carlos Eduardo Santoro um abraço todo mundo do Esporte Clube Bahia tamo junto forte abraço viu então assim vamos ver aí já aproveita a live a gente vai fazer a live com ele vai que nessas coletivas aí que o Rogério falou assiste teu canal e tal o Rogério também fala hum tá vendo aí fulano foi no dia lá na live em seu canal que eu fui olhar direito falei pô dá um caldo vamos fazer vamos fazer essa live tem muito sul-americano eu bato nessa tecla até morrer tem muito sul-americano o foco é sul-americano ah meu irmão Brasil como é que você vai com todo respeito ao Hugo Moura irmão você acha um volante nessa América do Civis que tem qualidade de Hugo Moura irmão mas enfim é meu Deus eu ia falar um negócio aqui mas até esqueci ó já anda você tá dizendo aqui alguns jogadores que vocês poderiam opinar pra diretoria do Bahia pra diretoria não a gente pode opinar aqui no canal esqueça exato não tô me dando dinheiro pra isso quem tem que avaliar o meu trabalho é o grupo C porque sabe o que vai acontecer imagina pô acontece Yuri indicou o jogador X Bahia contratou jogador X Oscar Ruiz vamos lá Marinho Yuri indicou Oscar Ruiz Bahia trouxe Oscar Ruiz dá seis meses sete meses um ano falar Oscar Ruiz foi indicação de Yuri Santana aí o que você pediu pro Bahia trazer aí ó aí ó vamos abrir até coletiva pra falar aí ó eu já falei pra barbaço isso eu falei ó você fica aí com sua agonia de becatece 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 o Bahia pega um dia traga esse maluco pra cá ele seja rebaixado pra você ver as urras que você vai carregar já não vai tem nada a ver com isso a gente faz indicação aqui mas se me pagar eu começo a estudar melhor e digo vai ser ele aí agora desses aí ó teria alguém aí Yuri porque eu digo aqui olhando todo mundo eu só conheço Manoel Reynoso Martim Orreda Julian ah Julian Carranza esse aí ia ser bom a lista é a lista é pesada viu o Carranza joga até onde tá o Carranza botou meu computador foi pra Juliana oxe que negócio de olho Julian Carranza do Filadélfia União 23 anos jovem jovem promessa esse aí é caro esse aí é bom jogador Luciana Costa absurdo também da MLS do talvez do melhor time apesar de não ter sido campeão lá o Cincinnati cracaço de bola esse Luciana Costa mas também não é barato enfim o Campanha também o Leonardo Campanha enfim bons nomes mas nomes caros e o Facundo Torres que o Bahia chegou a consultar só nomes caros o que foi que aconteceu ali outra propaganda que isso que beleza canal do Puc monetiza só se for rapaz Puc seria um amor buscar a contratação de Natio Fernandes tá perguntando aqui o horrível o Rosários Carranza seis milhão deve ser seis milhão de dólares e euros se for de reais se for de reais pode trazer amanhã é coisa viu e o Rolheiser que eu achei que era meme eu não conhecia eu não conhecia esse maluco não vou mentir eu não conhecia e eu só vejo no chat falar desse nome esse é o primeiro nome quando eu falar quando a gente fizer o meu irmão fale desse sacana aí porque eu não aguento mais esse nome dele marinho 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 junho marinho 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 Obrigado.